Quando você abriu, talvez algum tempo atrás, foi sucesso no começo. O seu diferencial, o seu modelo de negócio, foi sucesso porque não tinha ninguém. Mas hoje não é mais um diferencial, já tem um monte de gente fazendo o que você faz. Exemplo, quando você abriu, você abriu sendo uma boutique pet, por exemplo, não tinha nenhum na sua região, não tinha nenhum na sua loja. Hoje já tem um monte. Isso não é mais diferencial. Qual que é o seu novo diferencial? Ah, quando você abriu, o diferencial, o bambambam da época, era ter taxidog. Taxidog, por exemplo, no carro. Vamos imaginar que todo mundo na sua região tinha só taxidog de motoboy ou motociclista. E aí, quando você abriu, você falou, não, eu vou ter um taxidog, mas vai ser no carro. Esse era o seu grande diferencial, o seu grande trunfo que ninguém tinha. Hoje, todo mundo já tem. Então, já está na hora de você encontrar um novo diferencial, de você modelar o seu negócio. Mas... E aí, vai ser prax scripture.